A gente vem agora para a região sul de Minas, a Polícia Militar de Meio Ambiente está apurando a mortandade de peixes no Lago de Furnas, em Alfenas, aqui no sul de Minas. Segundo a denúncia feita por moradores, a suspeita é que a represa esteja recebendo esgoto de uma estação da Copasa. A polícia informou que serão feitas análises da qualidade da água para identificar se a contaminação aconteceu por conta do descarte incorreto de esgoto ou a pulverização de agrotóxicos em uma lavoura perto do local. Essa não é a primeira vez que a conduta ambiental da Copasa com o Lago de Furnas é questionada. Desde 2012, há denúncias semelhantes. Algumas delas viraram inquéritos do Ministério Público. Entre 2013 e 2016, a promotoria investigou a responsabilidade da companhia num possível caso de derramamento de esgoto na represa. Por meio de nota, a Copasa informou que o esgoto não é descartado no local, perto de Alfenas. Isso porque ele passa pela estação de tratamento de esgoto de Alfenas e é só lançado em Furnas depois de ser tratado. A companhia ainda esclareceu que vai colaborar com as investigações feitas pelos órgãos competentes.